Gente, obrigada pela presença de vocês. Pra começar, vamos perguntar pro auditório? O que os olhos não vê, o coração não sente? Sente. Sente ou não? Sente ou não, meu? Sente, lógico que sente. Você acha que sente, João? Eu sou um cara que meu coração bate à distância, ele começa a sofrer sozinho. Negócio é o seguinte, gente. Chegou a hora do ilusionismo aqui no Faustão da Band e não é qualquer ilusionismo não, né, João? Não, é atração internacional, os melhores mágicos do mundo aqui no palco do Faustão.